Oxe, o que foi, mãe, que derramou que a senhora tá limpando aí? Foi o quê? Porra que derramou a... Não pergunte, ó. Que porra? Você quer que eu fale que porra? Da onde foi que saiu? Do buraco da sua taca, a porra! Desculpa. Porra? Desculpa, mãe. Pô, cacete. Tá estressada? Bom dia, mãe. Para que esses estressos eu conversei na boca. Perguntei a senhora o que foi que derramou. Não tem que me perguntar nada, né? Que eu não tenho satisfação pra lidar, não. Aí, ó, tá estressada? Aí, ó, grudou. Grudou. Ai! Grudou! Grudou! Bom dia, mãe. Ai! O pano... memelando com pano de leite, mãe? Claro! O que eu quero fazer com essa pergunta, ah, idiotada? Vamos sair. Tá estressada, mãe? Limpe aqui, por favor, esse leite que caiu aqui. Tá estressado? Tô perguntando se eu estou... Estressa... Ó, gente. Falta de uma taca! Ah, porra! Bora, limpa aqui. Tá estressada? Não tá afim de conversa, não. Bora? Limpe aqui, Júnior. Eu pago pra senhora limpar e eu vou limpar. Limpa aqui, Júnior. Eu pago pra senhora limpar. Vou ficar limpando as coisas? Pô, Vepio, quando você ficar pedindo, Deus é mais. Foi o quê? Deixa que eu limpo. Anda logo, Júnior. Que a porra tá endurecendo aqui, Júnior. Tá ficando dura? Tá ficando dura, mãe? É, tá ficando dura pra meter no seu caneco. Ah, tá bom. Tchau, tchau. Tchau.